A CIDADE NO BRASIL É uma inergenza! Sabe trocar marcha? O que é marcha? Não! Não! Fale! Sai do carro, aborto a missão! Queremos saber do seu namorado. Mas ele terminou comigo. Drew era da CIA. Peraí, como é que é? Tem uns bandidos atrás de mim e agora estão atrás de você. Por que isso está acontecendo? Será que é porque seu ex é um espião? Bate aqui, com vontade! É um pendrive. Você tem que engolir antes deles voltarem. Para a gente, não tem mais volta. Já somos quase profissionais a essa altura. É, já somos profissionais. Mila Kunis Kate McKinnon Se segura! Ai, meu Deus! Eu matei uma pessoa! Eu matei uma pessoa! E todo mundo já sabe! Meu ex é um espião. Se eu faço uma pergunta e não gosto da resposta... Ai, meu Deus! Você sente dor? Eu vou dizer tudo o que você quer saber. Eu nunca guardei segredo na vida. A Audrey raspa entre os peitos. Ela usa cabelo como fio dental. Ela tem sonhos eróticos com os Minions. Com um Minion, aquele com um olho só. Ela viu isso no meu computador. E agora eu recebo um monte de anúncios estranhos. Breve nos cinemas.